A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, Kyra. Você tá bem? Tô. Só acho que o pôr do sol me fez sentir falta de casa e um pouco sozinha aqui. Bom, você não tá sozinha agora. Não. Acho que não. Ok, sem lágrimas então. Você devia pensar em cada pôr do sol, a cada dia, como um passo mais perto dos seus objetivos. Pelo menos é o que eu tento fazer. E qual é o seu objetivo? Dançolino de sapateado profissional. Explica a sua habilidade com os pés. Não. É ser jogador de futebol. Jogar pela Austrália numa final de Copa do Mundo. É o meu maior sonho desde criança. E o seu objetivo? Olimpíadas. Lesionar o joelho prejudicou muito minha confiança, mas a Mad me fez acreditar em mim de novo. Essa bolsa é tudo pra mim. Você vai conseguir. Obrigada. Obrigada.